Olá a todos, o Diário de Mogi faz uma série de entrevistas com os três primeiros colocados nas pesquisas para o Governo do Estado. Hoje aqui comigo, candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Candidato, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. E já começo com a polêmica do dia sobre o seu local de votação. Já resolvido? Olha, me perguntaram qual era o meu local de votação. Eu realmente não sabia, não tinha consultado. Vários eleitores também às vezes não sabem o nome do colégio que vão votar, consultam na hora, no dia. Não vejo problema nenhum nisso. Vou votar no colégio Carlos Saloni, que fica na rua Padre Rodolfo, número 222, que aliás é um número até bem sugestivo. Agora, mais importante do que esquecer o colégio da votação é esquecer dos alunos no ensino médio que ficaram sem professor. Nós temos uma rede pública que ficou sem professor, 22% de alunos sem aula, 15 mil horas de aula a menos, 500 mil alunos prejudicados. É esquecer dos aposentados que tiveram confisco das suas aposentadorias, um dinheiro que falta no final do mês para o mercado, um dinheiro que falta no final do mês para o remédio. É esquecer da segurança pública, que nós estamos vendo as pessoas sendo assaltadas, a quadrilha do PIX. Os policiais foram esquecidos com baixos salários, sem valorização. É esquecer do comerciante, do produtor rural, que teve aumento de imposto. O ICMS per capita em São Paulo aumentou 26% de 2019 até aqui. É esquecer das pessoas com deficiência, que perderam as suas isenções, os seus benefícios tributários. Ou seja, houve um esquecimento generalizado com as pessoas. E dessas pessoas, eu vou lembrar delas, eu não vou me esquecer. Aliás, os seus adversários, eles insistem nessa não relação orgânica com o Estado. Como vencer essa barreira e convencer os eleitores de São Paulo? Olha, se eu não estivesse convencendo, eu não era o segundo colocado nas pesquisas hoje. E só sou porque eu estou conseguindo demonstrar que eu aprendi sobre o Estado, que eu entendi os problemas do Estado e que eu estou conseguindo construir soluções para os problemas do Estado. Estou apresentando soluções concretas. E todo mundo está vendo que é uma pessoa que consegue tirar projetos do papel. Eu não vou deixar uma linha 17 inacabada, nem um rodanel inacabado. Isso não existe. Eu virando governador, essas obras vão ser concluídas. Eu não vou deixar alunos sem professor na sala de aula. É um absurdo. Eu prometo ter professor na sala de aula. Isso deveria ser o óbvio, mas em São Paulo, não é. São Paulo hoje tem um desempenho ruim no IDEB, no SAEB. Os alunos de São Paulo estão ficando para trás. Significa que o filho do trabalhador, da trabalhadora, vai ter menos esperança, vai ter menos chance de competir no mercado de trabalho. Então as pessoas estão vendo as nossas propostas e percebendo, opa, isso aqui faz sentido, isso aqui pode modificar a minha vida. Esse cara é sério. O que ele está falando, eu concordo. Eu concordo com essa linha de raciocínio. E esse cara vai tirar o projeto do papel e ele vai mudar a minha vida. Candidato, a gente vai falar de Mogi agora sobre um assunto que a cidade, a região toda, brigou bastante, que é o pedágio na Mogi Dutra. E todo candidato que vem aqui, a gente tenta pegar o compromisso dele, né? Sobre o não pedágio agora, sobre não ter pedágio mais na Mogi Dutra. Posso contar esse compromisso também do senhor? Claro, porque quando a gente pensa numa concessão e numa praça de pedágio, a gente tem que raciocinar o seguinte, se aquela região, se há o arranjo produtivo, se aquelas pessoas vão ter condição de arcar com o valor de pedágio, ou se aquilo vai ser insuportável para as pessoas que ali vivem. E a gente percebe que hoje a gente tem condição de, por exemplo, terminar aquilo que falta na duplicação, a ligação com a Arujá, sem a necessidade de cobrar pedágio. O DR pode terminar as obras, manter a via, sem colocar mais um ônus, mais um pedágio, mais uma tarifa na vida do cidadão. Bom, a gente fez uma pergunta também para o candidato Rodrigo, sobre a questão dos trens, que é diretamente a Mogi é ligada a São Paulo pelos trens. E aqui a gente tem as estações bem deterioradas, falta modernização. O senhor tem algum, no seu plano de governo, existe algo para modernizar as estações de Mogi? Olha, a gente viu que as estações das cidades vizinhas já foram modernizadas. A gente precisa modernizar também as quatro estações de Mogi. Então, são intervenções importantes, a gente precisa dar mais conforto, ampliar a capacidade e trazer acessibilidade para essas estações. Então, o meu compromisso com o Mogi é reformar, revitalizar as quatro estações que nós temos aqui na linha 11, fazendo aquelas obras necessárias, principalmente para trazer também a questão da acessibilidade. Bom, uma das bandeiras da sua campanha é o agronegócio. Mas aqui em Mogi também tem muita agricultura familiar, e são pequenos produtores que carecem de apoio público do governo. O senhor tem alguma política voltada para esses pequenos? Olha, quando a gente fala em agronegócio paulista, a gente pensa no agronegócio diversificado, tecnificado, a gente não pode esquecer do pequeno. E é para o pequeno que eu vou olhar com muito carinho. Primeiro, na assistência técnica, reformulando os centros de assistência técnica integral, revitalizando as casas do agricultor. Segundo, crédito. E para o crédito chegar na ponta, a gente vai dar o aval estatal, ou seja, o Estado vai ser o garantidor. Terceira coisa, muito importante, seguro agrícola. Quarta coisa, facilidade na obtenção do licenciamento, principalmente de reserva hídrica, para que a gente possa ter pequenas culturas irrigadas. E a outra questão também, que é super relevante, eu preciso ligar esse pequeno produtor ao mercado consumidor. Então, o aproveitamento dessa pequena produção na merenda escolar, esse link direto do pequeno produtor com o supermercado, com os CEASAS, é fundamental para que a gente tenha fluxo nessa produção. Então, nós vamos dar as mãos para o pequeno produtor, para que essa agricultura familiar prospere e faça a diferença. Agora, sobre o Rio Tietê. A nascente aqui na região, o senhor tem algum plano para despoluir esse importante manancial? Nós só temos um jeito de despoluir o Rio Tietê. É justamente fazendo aquelas ligações que são necessárias. A gente precisa investir em rede coletora, rede interceptadora e estações de tratamento. Não há outro caminho. Nós temos muito despejo de fluente clandestino no Rio e temos a questão da poluição difusa. Então, nós temos que atuar para impedir isso. E a gente só vai atuar impedindo isso, fazendo muito investimento, investimento pesado. Isso já está no seu plano, já é algo consolidado para... Isso está no meu plano de governo. Inclusive, a gente pretende antecipar a meta de universalização do saneamento. Isso envolve a rede coletora de esgoto e o tratamento, que a meta estabelecida no marco é de 2033 e a gente quer antecipar para 2027. Ou seja, entregar a meta seis anos antes. Vou falar um pouquinho de saúde agora. Há um excesso de filas aqui para cirurgias leitivas em Mogi, poucos leitos para internação, falta de recursos para hospitais. O senhor já analisou a saúde aqui em Mogi das Cruzes e aqui no Alto Tietê também? É, a gente precisa reestruturar a saúde no Alto Tietê. Então, nós temos alguns hospitais que estão funcionando abaixo da capacidade. Eu vou citar o exemplo do HC de Suzano, ou seja, um hospital que teve a sua obra concluída, no entanto, está operando com uma capacidade muito aquém daquilo que pode. Então, a gente precisa estruturar a rede. Vou dar o exemplo também do fechamento do pronto-socorro do Hospital Regional aqui de Mogi. Não adianta você pensar em fechar pronto-socorro antes de estruturar a rede de pronto-atendimento. Então, a gente só pode dar esse passo depois de estruturar a rede de pronto-atendimento, senão a gente vai fazer com que algumas urgências e emergências, como o caso da Santa Casa, fiquem ainda mais sobrecarregadas. Então, vamos investir muito no médico de família, muito na telemedicina, para aumentar a eficácia da atenção primária, aumentar a oferta de vagas. Nós vamos implantar mais AMES aqui na região do Alto Tietê, pelo menos mais duas AMES, com capacidade de fazer cirurgias. Então, o centro cirúrgico acoplado é fundamental para que a gente possa fazer as cirurgias pequenas. A maioria das cirurgias eletivas são de cirurgias pequenas, que têm resposta rápida, pouco tempo de internação. E a gente vai operar com horário estendido e trabalhando no final de semana. O senhor deve reabrir o pronto-socorro do Luzir. Imediatamente. Imediatamente. Porque a lógica de trabalhar com pronto-socorro, porta fechada, para a gente privilegiar a média e alta complexidade, esse pronto-socorro só recebendo SAMU ou aqueles atendimentos que vem via CROSS, funciona desde que eu tenha a rede de pronto-atendimento muito bem estabelecida e funcionando. Porque, do contrário, vai acontecer o que está acontecendo hoje, que é a Santa Casa, que é uma instituição centenária, uma instalação já com mais de 100 anos, sem capacidade de atender todo o fluxo de urgência e emergência. Tá certo. Candidato, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no nosso bate-papo, aqui para toda a região do Alto Tietê, no Diário de Mogi. E vocês aí fiquem com a gente, acompanhando. Desejo sucesso aí no resto de campanha para o senhor. Muito obrigado. Obrigado.